Olá, boa tarde. Estamos hoje aqui no Ginásio Trianon. A gente fica com o treinador de basquete aqui, Marcos. Vamos conversar com ele. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Prazer. É prazer. É eu, Alencar Estúdio do Blog. Estamos aqui. Então, o senhor é o treinador, condena o time de basquete aqui de Guarapuava, né? Isso. É um trabalho novo, né? Um trabalho... O Guarapuava já tinha um basquete, mas há algum tempo adormecido, né? Eu tive a honra e o prazer de ser... de ser chamado, porque eu estou morando na cidade. Eu não vim só pra isso, mas eu estou trabalhando aqui na cidade, como professor de educação física. Achei essa associação maravilhosa dos rapazes e estou aí, viu, dando o crescimento da modalidade do nosso município. Vem a dar força, né, pro time de basquete, porque o time de basquete de Guarapuava sempre, né? Agora, a última composição, ele participou da Taça Paraná, né? Ele sempre está agitivando, né? Então, onde é que está? Quem joga no time de basquete é o professor Rubão também, né? Sempre está de destaque por Guarapuava. E essa Taça Paraná, a Prefeitura está apoiando sempre? É, a Taça Paraná é um evento ligado à Federação Paranaense de Basquete. Não, sem dúvida, a Prefeitura está fazendo o máximo que ela pode. A tendência é todo mundo caminhar junto, melhorar ainda mais. Mas nós temos que mostrar o trabalho primeiro, né? Ninguém apoia se você não tiver um trabalho. A competição que nós disputamos agora passada, a Taça Paraná, já terminou. Nós tivemos a grande honra de participar das finais, do quadrangular final. E, logicamente, nós encontramos com equipes que já são profissionais. Então, foi um aprendizado muito grande para esses rapazes. E eu acho que o futuro deles vai ser brilhante aqui em Guarapuava. É verdade, lembrando bem, né, Marcos? Essa competição, essa competição dos Jogos Abertos do Paraná, fazia 16 anos que eu não tinha aqui em Guarapuava, né? Ele está retornando, né? Os espaços que Guarapuava está sendo movimentado esse mês nos ginásios, principal, né? Isso aí, cara. Acho que a cidade de Guarapuava está abraçando muitos esportes. Isso, para a gente que tenta conviver e viver do esporte, é muito legal. Guarapuava está com 3, 4 eventos aí na cidade, né? E vai pegar mais. Isso é muito bom. Parabéns a todos aí, secretaria de esporte, ao prefeito. Muito bom para a gente. Eu quero agradecer a você, Marcos, e a mente, tudo aqui, por essa entrevista de Deus, para nós. Muito obrigado. Uma boa tarde. Um bom sucesso para a equipe de você e de basquete. Obrigado a você. A nossa obrigação, e a mídia aí estar com a gente, é muito importante para a gente. Obrigado a vocês.